Estamos de volta! No Documenta Piauí de hoje, nós acompanhamos o documentário sobre Maria da Inglaterra. Vamos continuar conhecendo a vida dessa cantora piauiense? Para falar de Maria da Inglaterra, para mim, eu esqueço o Ingla e falo da Maria da Terra. Ela é, como eu digo sempre, eu sou administrador de profissão, poeta por vocação e matuto por convicção. Então, para mim, Maria representa o nosso Nordeste, o nosso Piauí. Os artistas daqui apoiam bastante, são carinhosos com ela, são pacientes. O Edivaldo Nascimento, a Laurinice França, a Rosinha Amorim, Geraldo Brito. Todos os artistas, indiscriminadamente, eles buscam, ela é unanimidade, eles buscam apoiá-la. O Naeno, o Lázaro, são pessoas que têm um carinho muito grande pela Maria, como se fosse uma mãe. Uma mãe dos artistas, porque pela originalidade, como eu já falei, ela é a nossa Selma do Coco, ela é uma mulher, a gente lembra as mães da gente, a mãe da gente, a avó da gente, a gente lembra do interior, de onde a gente saiu. Então, ela tem essa qualidade. Meu primeiro CD foi feito com a maior dificuldade do mundo, mas foi feito, que foi o que tem hoje, o peru rodou, viu, ligado. Tem a participação do João Cláudio, do Naeno, do Lázaro, tudo tem participação de povo, viu. Mas foi com a maior dificuldade, mas eu paguei essas contas, mas paguei. Alegria de viver, foi um debate, viu. Mas lutemos bastante, e ele foi gravado, já estava tudo nos trinques, aí faltou seis mil reais. Eu não vou assaltar o nome da pessoa aqui, que me deu, porque ele é um político, viu. Político dentro do coração. Eu não quero falar nele, isso é o mesmo. Sempre se ouviu falar em gravação do disco da Maria da Inglaterra, mas nunca a Maria da Inglaterra realmente fez um disco. Desde o tempo do LP, que era prometido pelos políticos, que queriam se promover, prometiam fazer o disco da Maria, mas nunca davam uma parte do dinheiro e tal. Às vezes não davam o dinheiro, só prometiam e posavam ao lado dela para as fotos, né. Mas nunca davam o disco da Maria da Inglaterra. E aí a Fundação Cultural realmente resolveu promover e fazer esse disco. A Luz Zulfino me convidou e a gente fez o primeiro disco da Maria da Inglaterra, chamado O Piru Rodou. Esse disco ainda está aí, rodando, né, está à venda e tal. E depois vim a fazer um outro disco da Maria da Inglaterra, chamado Alegria de Viver. Então eu tive a sorte de fazer o trabalho da Maria da Inglaterra, de concretizar o sonho dela de rodar em disco. Como ela sempre disse, que um dia só se ela sentasse em cima de um disco para rodar assim. Porque se disseram que ela ia rodar em muitos discos, mas só se fosse assim. Ela faz isso como uma gozação, uma piada. E eu tenho várias passagens com a Maria. Vou começar contando uma primeira, que é aqui num show com o Dominguinhos. Estava fazendo um show no Clube de Engenharia com o Dominguinhos. E o Dominguinhos estava acompanhando a Maria da Inglaterra no seu famoso Piru Rodou. Aqui cantando. E ela cantando com aquela empolgação toda, o Dominguinhos só tocando. Quando ela acabou de cantar, o Dominguinhos parou assim e disse... É, rapaz, setenta e tantos anos e o Piru da Inglaterra ainda continua rodando. Olha, isso foi uma alegria geral. Porque a Maria é sensacional. Mesmo se a Maria não tivesse recebido os dons, os dons dos extraterrestres, como ela conta, a inspiração. Mesmo se a Maria não tivesse recebido essa condição de compositora de mais de mil músicas, juntamente com o seu marido, saudoso, que está lá protegendo, ela continua dando inspiração. Mesmo assim, Maria da Inglaterra já seria uma pessoa super interessante pela sua pureza, pela sua originalidade. Eu digo muito nas minhas palestras que o sucesso não está na perfeição. O sucesso está na originalidade. Então a gente tem que ter a cara da gente. E a Maria tem essa cara. Na poesia construída sem nenhum conceito estético, sem nenhuma preocupação estética e nem ideológica, e nem mesmo musical, está na ingenuidade do que é dito um discurso talvez inconsciente de uma beleza que não é bem desta existência. Porque tudo que nós estamos vivendo aqui, essa realidade é apenas aparente. Essa imagem, esse móvel, essa cadeira é aparente. O verdadeiro mundo é o invisível, é o mundo espiritual. Da espiritualidade que se enfronha na materialidade, que isso aqui tudo é provisório. Então vem de alguma coisa que eu não sei de onde vem, essas mensagens meio truncadas, meio inconscientes, meio malucas, e melodias às vezes surpreendentes, que o Geraldo Brito diz, rapaz, a Maria compõe umas coisas. E um dia eu tive uma comoção estética, porque minha filha não mora comigo, ela mora no Rio de Janeiro, e às vezes ela passa dias comigo, nos últimos anos ela tem passado três, quatro meses comigo. E quando minha filha vai embora, é muito doloroso para mim, porque você imagina que eu ia ter só uma filha, né? E estar longe dela. E ela sempre deixa alguma coisa sem querer. Você abre uma gaveta, tem uma camiseta dela, ficou uma calcinha, um short, aí eu abraço, eu beijo, eu me comovo com aquilo. E nesse dia ela tinha ido embora. Então eu ouvi o CD da Maria da Inglaterra, eu também fui embora para João Pessoa, para trabalhar, e ouvi o CD da Maria da Inglaterra, que eu não tinha ouvido ainda, que é o CD que eu participo. Onde ela começa com uma música, a capela, linda. Ela diz... Saudade, palavra triste que perfumava os lençóis. Agora que vem um forte. Ter saudade é estar proibida de escutar tua voz. Saudade é a peça de roupa que deixou pelo esquecimento. Como te estimunha muda das marcas de um casamento. Como te estimunha muda das marcas de um casamento. Eu tive uma comoção estética. Eu ouvi várias vezes, chorei várias vezes, e choro ao falar no assunto e me lembrar. Por que um intelectual passa 20 anos e não consegue fazer isso? O Otacílio, para ela, era como se fosse o apoio que ela tinha, pois ela não sabe ler nem escrever. E por esse motivo, o Otacílio, que sabia escrever e sabia ler alguma coisa, muito pouco, mas aquilo servia. Porque quando ela tinha as inspirações, aquelas inspirações que vinham do astral, como ela sempre conta em todas as entrevistas, ela conta que foi motivada e foi levada a essa arte, a ser artista, por uma inspiração que veio, uns espíritos que vieram e disseram Maria, você vai cantar e tudo. E eu não duvido disso, não. Ninguém sabe. Realmente ela é inspirada, ela tem umas inspirações que... O próprio Geraldo Brito, que é um músico que todos conhecem, já me disse que ela tem umas soluções melódicas que só uma coisa divina pode vir na cabeça dela, nas composições. E o Otacílio era um cara que apoiava ela, porque ele escrevia aquilo que ela cantarolava, na hora das inspirações. O Otacílio registrava, escrevia, e aí com isso ela conseguia, no outro dia, como é que se diz, memorizar e transformar aquilo numa música. Ela fez centenas, e ela disse que até milhares, mas eu conheço centenas de músicas delas, e foram escritas pelo Otacílio e inspiradas por ela. Enquanto eu tinha meu marido, ele ligava em papel, fazia a letra. Depois eu comprei um gravadorzinho, quando ele morreu, começou a chegar uma música pra mim, eu pegava e botava o gravador, já ligado, em cima da cama, naquela arrumação ali, quando vinha uma música, eu só fazia ligado a ele. O Otacílio pra mim, morreu, mas não me deixou queixa, só muita lembrança, e falta. Eu não tenho uma pessoa pra conversar, meu assunto, de bom ou nem ruim, isso aí eu não tenho. Eu tenho gente na minha casa, mas não pra nós sentar e conversar. Vai acontecer isso, ou tá acontecendo. e com meu marido nós tínhamos com o que conversar, nós tínhamos com o que se divertir pra conversa, saber se vai dar certo ou não. Aqui tudo é uma coisa mais ou menos, E a vida com meu marido foi ótima, não foi ruim. Tá sendo ruim agora. Agora tá sendo ruim que eu tive a perca que morreu, e depois que ele morreu, eu vivo nessa situação. A ida dela ao Faustão foi uma descoberta da Patrícia Melody com o Márcio Trigo, que é o diretor artístico do Faustão. O Márcio Trigo esteve aqui, foi até a Barra Grande, e teve um contato com a Maria da Inglaterra, a Patrícia apresentou a Maria pra ele. E ele achou realmente uma artista diferente, original, e achou que comportaria ela levar ela pro Faustão no dia da mulher. Certo? E aí ele pegou o material dela, levou pra lá, e o pessoal da produção procurou a Maria, e me procurou também pra que a gente pudesse viabilizar a ida dela ao Faustão. O Márcio Trigo, meu marido, passou cinco anos como diretor de criação do Fausto Silva. E eu ficava no pé dele, mas tem que levar a Maria no Faustão, ela é uma história maravilhosa, ela tem uma história tão forte, o povo do Piauí vai ficar tão feliz de vê-la num produto, num programa de tanta abrangência, ela merece, até que teve a chance do Dia Internacional das Mulheres, e a Maria até foi escolhida pra ser a representante da mulher, de uma mulher do povo, do Brasil, sabe, uma mulher artista, uma mulher que batalha a história da vida dela, e mandaram jornalistas pra lá pra conhecer a história da vida dela, e ficaram impressionados. A minha indicação foi mínima. O que fez você ir pro Faustão foi o fato da sua história ser tão maravilhosa, da sua obra ser tão bacana. Então foi fácil te ajudar, muito fácil, porque você tem essa história importante. Então eu me emocionei demais, eu chorei muito assistindo, tô chorando até agora, assim, de ler a sua história, de poder estar falando da Maria da Inglaterra. Foi mais um, digamos assim, um coroamento popular, né, porque ela já tinha rodado pelo Brasil, fizemos um show na Avenida Paulista, num teatro maravilhoso, foi gravado, fez parte do DVD também, do Projeto Rundo, gravamos, e aí fizemos, e tantos outros shows, né, o Faustão foi, né, ele conseguiu captar essa coisa, e passamos por 18 minutos no programa, numa hora antes do futebol, né, que é uma hora que tá todo mundo, e ele quase não largava o microfone, foi muito interessante. A Maria da Inglaterra sofreu uma perda, e pra ela é irreparável, a Maria não sabe ler. A Maria sofreu muito com isso, porque perdeu o primeiro passeiro, uma pessoa com quem ela tinha uma grande ligação. Em segundo lugar, ela perdeu a pessoa que dava materialidade às coisas que ela construía. Isso me dói, viu, me dói dentro, de chegar uma correspondência pra mim, esperar que minha neta chegue, pra ler, ou se não, pra fazer outra, viu, ou meu filho. Todo mundo na minha casa sabe ler, eu não. Porque fui criada, foi na leitura, a enxada era a caneta, viu, o facão era o lápis. Então, eu não tive instrução de leitura. Eu passei três meses e quinze dias numa escola, graças a Deus, pra saber fazer mesmo meu nome. Eu acredito que ela tenha uma conexão com o mundo espiritual, sim, como não, claro que eu acredito nos seus dois guardiões, Maria, eu acredito mesmo. E uma frase que você disse, que eles te disseram, mexeu comigo e me levou as lágrimas. Que é, Maria, vai ser difícil, não pensa que vai ser fácil, você vai passar com muita dificuldade, vai pensar em desistir, mas não desista. Você é muito importante pro estado do Piauí, e eu fico muito feliz de poder te conhecer, de poder estar falando aqui da Maria da Inglaterra, com tanto orgulho. Uma mulher que veio da pobreza, muito grande, de uma situação de pobreza, que qualquer mulher do interior do Piauí sofre, e sonhou um dia ser artista, continua sonhando, ainda tem a esperança de um dia viver da sua arte, de ter conforto, o conforto que o artista precisa, viver como uma pessoa com qualidade, com uma boa qualidade de vida, que eu desejo isso pra ela, e ela deseja isso também, mas ainda não conseguiu nem concretizar o sonho da casa dela, que a casa dela é muito, como é que se diz, a casa dela, a condição é desumana, ela deveria ter uma casa melhor, deveria viver em condições de melhor qualidade de vida. E hoje, até hoje, ela sofre com isso, pede ajuda, mas ela tem um trabalho, ela não está apenas pedindo, ela tem um trabalho, ela tem uma mercadoria artística pra vender, e eu acredito que ela ainda vai se realizar nesse sonho como artista. A Maria da Inglaterra foi fazer um show no Parque Puticabana, já na velhice dela e tal, então ela entrou empolgada no palco e ela errou o tom, errou a letra, errou a melodia, errou o tempo, e ainda caiu por cima de uma bateria. Aí foi aquela tragédia, né? Uma vaia terrível, ela levantou do chão com o microfone, olhou assim e disse, a inveja ainda mata um diabo. Eu popularizei essa frase no meu show, e hoje tem até camisetas com essa frase da Maria da Inglaterra, a inveja ainda mata um diabo. Deixa eu cantar pra você essa aqui. Valeu, Maria! E as meninas dessa terra querem meu amor, pôr-me embora dessa terra, mora aí em outro lugar, levaram meu amante pra com ele me casar. E o peru rodou, e rodou, rodou, e as meninas dessa terra querem meu amor, e o peru rodou, e rodou, rodou, e as meninas dessa terra querem meu amor, e o peru rodou, e rodou, rodou, e as meninas dessa terra querem meu amor, e o peru rodou, e rodou, rodou, E as meninas dessa terra querem meu amor Em homenagem a todos, paulistano Que se impronta o presente Esse piru é o tiragote de vocês Zé Danza, uma palavra Obrigado Se você ainda não conhece as músicas da cantora piauiense Vale a pena fazer uma pesquisa E descobrir que o talento de Maria da Inglaterra Vai muito além das conhecidas canções O Piru Rodô e Baião do Cajueiro No próximo domingo estaremos de volta com mais um Documenta Piauí E vamos exibir o documentário Onda Branca Produzido por moradores da comunidade Tatus em Ilha Grande Que mostra o avanço das dunas sobre as casas É domingo, às 10 horas da manhã E eu espero por você